Olha que bug incrível que eu vou te mostrar! Corre lá pra pegar o seu power up e fazer esse bug também. Depois de pegar o power up, vá lá perto daquela montanha que tem perto do palco. Suba nela. Agora tome o seu power up pra subir nessa árvore. Agora que você já subiu, é só ajustar o ângulo da sua visão no jogo pra o bug acontecer sozinho. Deixa o like!